Vem cá, imagina seu cliente mandando mensagens no WhatsApp no dia seguinte dizendo que dormiu melhor e que foi a melhor experiência dele na maca. Imaginou? Agora, imagina seu cliente fidelizado. Imagina ele remarcando sempre. Imagina você podendo aumentar o valor da sua sessão e por consequência de demais serviços que você oferece. Imaginou? Isso não seria maravilhoso? Pois é, é isso que acontece quando você implementa a experiência Macauê nos seus atendimentos. É isso que a experiência Macauê vai fazer por você como terapeuta e pelo seu cliente. E agora a experiência Macauê está completa. Você pode comprar o combo de curso mais kit. O que você está esperando? O inverno está aí.